Música 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 Tota e conta três, hein Vai, vai, vai Cida pra gol, João É, tá vindo Ladrão, tá bom, não, não, tá tranquilo, volta andando Vai dançar É pra chutar, tá sozinho Ô meu Deus A ameaça não pega Só fazer Olha Vai, vai Vou correr pra bola, eu cheguei a bola Pra marcar É isso, tá marcando Você tá marcando, né Tá Nós estamos perdendo, gente Tem duas toques Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí, ó . . .